Pelo amor de Deus, Penelope Federinto, você vai se casar comigo. Eu sempre amei você, desde quando nos conhecemos. Um tempo absurdamente longo. Mesmo quando eu dizia ser sua amiga, eu era, mas... Eu o amava em segredo. Quanto tempo você tem sentimento por ele? Desde o início eu te amei, Colin. Mesmo desconcertante e rápido uma pessoa pode se tornar tudo que importa. Minha única preocupação agora é o bem-estar dela. E o nosso futuro juntos. Colin, por favor. Sabia que algo estava errado. Talvez tenha sido outra parte da sua armadilha planejada. Não quis criar uma armadilha, Colin, e eu te amo. Mas o que ele disse que tinha? Não nessas exatas palavras, mas das coisas que... Eu te amo. Tenho certeza. Sentimentos com a total inabilidade de parar de pensar em você. O nosso beijo. Eu tenho sonhado com você. Quando estou dormindo, na verdade, prefiro estar dormindo que nos meus sonhos eu te encontre. Depois de todos os segredos que guardou, todas as coisas que escreveu ao longo dos anos, todo o dano que você provocou. Tem ideia de quem ela possa ser? Eu não tenho. Mas acredite em mim. Se eu descobrir quem é, eu vou garantir que a vida dela seja arruinada. Eu não me respeito o suficiente. Está claro que não. Depois do que escreveu sobre mim, ele esteja. E eu, mal sei quem eu sou. O que você queria? O que eu queria? Era simplesmente ter o Colin que conhecia de volta. Não aquele homem inabalável que apareceu agindo como se não se importasse com nada nem ninguém. Eu queria você. Esse gentil, amingável, homem de bom coração e emotivo que eu amo. Eu diria que ter sido nada, principalmente tanta coisa. Eu devia ter feito tanto. E agora com a confiança que você me ajudou a conquistar, eu finalmente sou capaz de... Você já me deu tanta coisa. Você me ensinou a ser confiante. Me mostrou que sou capaz de sentir um prazer inimaginável, mas... Não é o que faz por mim que me faz amar você. É a sua vontade. É a sua empatia. É o quanto se importa. Só ser você já me basta. Eu posso cuidar de mim mesmo. Precisa de mim para quê então? Colin, eu amo você! Não nos interessa o que aconteceu. Todos nós temos segredos e cometemos erros algumas vezes na vida. Sem dúvida, tem motivo para vener a ela do que ser estimada por você, portanto... Não preciso que você me salve, só preciso que fique do meu lado. E agora eu não consigo acreditar que uma mulher tão corajosa possa me amar. Quanto a sorte a minha ficar ao seu lado e poderá absorver as duas mãos. É, não é uma gracinha, né? Puxou a beleza do mar. O seu pai tenta conquistar com palavras sábias e um sorriso seu. Eu acho que é um sorriso seu. Se meu único propósito for amar uma mulher tão grandiosa, eu sei que serei um homem muito realizado na vida.